Bom dia, bom dia, minha gente. Pra quem não sabe, eu sou Lara Nascimento, mãe de quatro amores. Estou aqui hoje para mostrar pra você o vídeo do dia das crianças da escola das minhas filhas. O quanto foi animado, quanta gente, quanta criança eu pude ver lá. Gente, meu Deus, que animação. Prefeita aqui da cidade, tá de parabéns. E desde já, gente, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, me dá essa força. Sou nova aqui no YouTube, com a ajuda de vocês. E desde já, meu, muito obrigada. Um coraçãozinho, bem no coração de vocês, tá bom? E desculpe aí qualquer coisa. Sou nova, como eu disse, e tenho muito o que aprender ainda. Mas espero contar com o carinho e o amor de vocês. Forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti Peça das Crianças aqui na cidade de Itajubi, gente. Pensa que coisa mais linda. Vê se eu encontro a Marcella e a Ana Júlia aqui. Olha que lugar mais lindo, gente. Praça aqui, principal de Itajubi. Vê se eu encontro a Marcella e a Ana Júlia. Tchau. Música Nossa, cadê a Marcela? Música Marcela, vocês não podem ficar juntos? Música Vou chamar você Música 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 por favor, desde já peço seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, ajuda aí a crescer essa família, né, essa família linda e olha pra vocês verem, consegui ganhar o picolé. Dormindo, gente, olha a dor, nem acorda pra ver a murruca do povo. Gente, só pra falar pra vocês a peça das crianças, viu, aqui na cidade está jubi. E vocês, gente, as escolas de vocês aí já comemoraram o dia das crianças? Pessoal que tá aqui, ó, só que a gente se guiar, não encostar, tá pensando só. Tudo de luz e luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, já chegamos em casa, agora eu vou dar mamar pro Bernardo e tô cansada, viu, gente, não é fácil sair com criança, por mais que a ambulância trouxe, ó, a casa tá até mais ou menos, ó, a Marcela lavou as coisas ali pra mim. E é isso, gente, vou dar mamar, vocês viram que festa animada daquelas crianças, nossa, o prefeito aqui da cidade tá de parabéns. Nas outras cidades que eu morei tinha sempre alguma festinha, mas não tão animada, tão cheia de coisa pras crianças como essa. O prefeito daqui tá de parabéns com certeza, viu, nossa senhora, eu nunca vi tanta gente, tanta criança assim, meu Deus. Ai, gente, hoje eu tô com o coração pequenininho. Meu marido vai viajar, meu marido vai viajar, ele vai lá pra família dele. A gente não vai porque não tem dinheiro e fica muito caro, ele vai aproveitar o irmão dele pra poder levar ele, que o irmão dele arrumou serviço pra lá, pro lado de Narandiba. E aí, ele vai pegar uma carona, vai pegar uma carona com o irmão, porque a gente tá meio duro. E aí, a gente vai ficar pra trás, mas é por uma boa causa, a mãe dele tá doente também. Os filhos já vão fazer três anos que ele não vê, é por uma boa causa, né, meninas. Aí vai ficar eu e as meninas aqui, e esse gatinho da mamãe, e esse gatinho da mamãe que tá louco por mamar. Eu tenho que lavar as mãos, gente, pra poder pegar, porque nas tetas, porque eu peguei, né, nas coisas, andei lá no meio do povão. E eu tinha que gravar aquilo lá pra vocês, porque tava bonito demais, né. Eu tenho que arrumar as coisinhas também com meu marido. Vou agudir ele aqui agora, gente, e depois falo com vocês de novo. O que é o gulgul? Vixe, Maria. Vocês ouviram? Vocês ouviram esse tanto de bomba? É pá, pá, um monte de chuchu. Olha, o pezinho. Pai, pá, ele não vai tomar banho de chuveiro, não vai? Ele vai tomar banho de chuveiro, é. Solução, gente, tem que dar peito pra parar de soluçar. É, não tem? Tem que dar peito pra parar de soluçar o Nini? Gente, a vacina tá doendo. Tomei a vacina antitetânica, o braço, ó. Muito dolorido se eu tivesse que andar lá da escola. A do postinho, né, até em casa, dava conta, não. Tá dolorido demais, porque eu tinha que carregar e ele, né, eu não ia dar conta. Meus amores, aqui já é outro dia. Então, passando aqui pra finalizar o vídeo com vocês, porque a memória do meu celular, ela é muito curta. Não deu pra continuar o vídeo, viu, gente? Peço mil perdões, mas teremos parte 2 do vídeo do Dia das Crianças. Comprei um bolo pras meninas, entendeu? Espero que vocês acompanhem aí o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Desculpa aí minha língua toda enrolada, gente. Fica com Deus. Beijo.